A maneira como se conduzia aqui dentro, era sempre um ponto importante, mas da mesma maneira que já em outras circunstâncias aconteceu, no momento que você tem o falecimento de um companheiro da executiva, você tem que fazer a substituição em até 90 dias. Na verdade, quem vai, nesse caso, confirmar a excluição é o diretório do psicólogo. O que a gente tem feito ao longo da história do Partido é fazer aqui a eleição efetivamente e o diretório municipal referenda a escolha que os companheiros fizeram. De novo, dentro de um clima de absoluta lealdade, o companheiro aqui entendeu que vai disputar a eleição efetivamente a escolha, mas seria cumprido com uma regra que o Partido tem, há muitos anos, assumido. E, vou dizer, com toda a comunidade, independente do outro lado, vai contar com a oposição, com o trabalho da executiva do nosso momento, para que prevaleça aquilo que o senhor aqui precisa, não importa qual tenha sido a decisão. O outro dado que eu queria colocar para vocês, e eu acho que eu posso falar com a comunidade, do Partido é que nós já fizemos várias eleições nesse período que teve um documento. E aqui nenhum de vocês pode dizer que eu tenha atrapalhado para um candidato. As eleições aconteceram de uma miragem, de um caminhão estampilas, em nenhum momento, eu sei que algumas pessoas usam, ah, eu sou amigo do Newton, ou está tudo bem, maravilha, mas a presidência em nenhum momento é cruzor, e é executivo, usou de qualquer tipo de prerrogativo para tentar impor, para tentar viabilizar o mar. As decisões foram todas sempre feitas no intuito, e buscar aquilo que é mais adequado, o que é mais importante, o que é mais, a vontade de cada um de vocês. Isso, no entanto, não faz nem desobriga de dizer que, nesse momento, o Partido gostaria muito que a gente continuasse buscando a nossa unidade. A unidade é essa que o Partido não tem há muitos anos, e que, com o esforço de todos, e aí não tem ninguém que possa estar contribuindo mais ou menos, nós estamos conseguindo alcançar. Nós temos tido aí uma parceria, e eu lembro que o dia que eu comecei a trabalhar a possibilidade de que nós tivéssemos o Serra e os amigos numa mesma chapa, e o cara disse, doutor, se o senhor conseguir isso, não vai precisar rezar para mais ninguém, porque a cantareira vai transbordar. Para a surpresa de muita gente, para muito, porque, mais para a surpresa, é uma impossibilidade, os dois estão juntos na mesma chapa. Muita gente dizia, no passado, que seria impossível, e isso os jornalistas me perguntaram, como é que vai trabalhar Milton e André? Não sempre trabalhou no passado. A gente tem uma amizade muito mais antiga, provavelmente mais antiga, do que a maior parte das pessoas que se sentem amigos do André, é ter incluído. Eu conheci o André em 94, 93, então são mais de 20 anos de uma convivência sadia, e a única disputa que, eventualmente, a gente acabou não tendo foi nessa última eleição. Tivemos juntos em inúmeros momentos do nosso partido, e estamos absolutamente, eles trabalhando em conjunto, de maneira mistura, para fazer a campanha do nosso majoritario. Não há nenhuma discordância de nós. Eu acho que isso é uma leitura que eu queria passar para vocês também. Para o partido, e eu tenho dito isso de forma reiterada, o partido só vai ser partido, e vai ser respeitado enquanto partido, no momento em que o partido for maior do que a vaidade e a vontade de cada um de nós. Na hora que a gente olhar para o partido e entender que esse é um instrumento que não pode se prestar para servir para aqueles que eventualmente vêm no partido, é a possibilidade de chegar a um lugar pessoal. Partido é partido, partido é partido no sentido de que tem cabelo todo mundo. Há poucos dias atrás eu postei, e às vezes eu não digo, eu postei uma frase, que alguns, no dia que o maluco e o caçado foram apoiar o escape, eu postei, para quem me acompanha sabe, que alguns fracos de convicção tinham tentado nos impor esses dois candidatos. E aí um companheiro nosso, que trabalha com um das pessoas que imaginaram que aquela força era para eles, só que eles não expulsa então esses companheiros fracos de convicção. Isso porque o partido é por alto. O partido tem que incluir os fracos e os fortes de convicção. E a expulsão de um companheiro é um ato de força que só deve ser utilizado seguindo as regras do partido, que não é o presidente do país, e quando não ganha nenhuma alternativa. Então o que eu queria colocar para dizer o seguinte, que a gente encare esse recebimento com um passo, mais um passo. Até porque, os que já vivenciaram o partido, e os que vivenciam o executivo, eu vou falar uma coisa para vocês, que nesse ano e meio que a gente preside o partido, está aqui no meu, que é o terceiro número de outros que participam, e nós não tivemos, aliás, nós tivemos várias decisões que foram tomadas pelo executivo. Uma ou duas vezes houve votação. E nas vezes houve votação, acho que três vezes, né, meu, a gente não teve unanimidade. E a unanimidade foi quebrada por um pouco. Portanto, dizer, né, não houve até agora nenhuma decisão que pudesse se atribuir, olha, fui enviado ela abaixo. Não. Todas as pessoas foram analis. A executiva, em nenhum momento, questionou, discutiu, nem as propostas das mais variadas fontes. Então, se alguém imagina que na nossa executiva haverá espaço, ou há espaço para que a gente possa estar, de alguma maneira, se confrontando, vai se decepcionar. Aqui a executiva é um órgão que tem que ter uma aplicação. Tocar o partido executivamente, as eleições políticas não são da executiva, são do diretório estatual, o melhor diretório municipal. E a executiva cumpre, executar as decisões que o diretório estadual implementa. Então, eu estou colocando essas coisas para que a gente busque, dentro da nossa possibilidade, harmonizar as posições. Não estou contigo para ninguém, a limão de candidatura, né, mas olhar com vagar, olhar com calma, olhar para que só tem companheiro, né, e decidida a votação. Vou dar aqui, por exemplo, o Edson, que perdeu a votação, nem perdeu a votação, empatou e perdeu a votação. Perdi na idade. Na idade. Deixou de colaborar, deixou de comportar, né, deixou de colaborar com o outro, deixou da presente, né, e criou nenhum tipo de consentimento. Pelo contrário, saiu da reunião respeitando a decisão, entendendo que essa decisão era uma decisão, e ela, eventualmente, não é mais adequada. O critério da idade nunca, não me parece ser um critério mais importante, mas era o critério que prevalecia. Então, eu acho que vou dar o usar o exemplo do Hélio, para mostrar que, nem por isso, ele deixou de colaborar, deixou de participar, e tem sim, inclusive, uma das pessoas mais participativas nessa nossa gestão. Dito isso, né, eu queria passar a palavra para o nosso secretário, para orientar aí a decisão. Eu só queria, aqui, relegar o que o Milo falou, só para pegar um gancho, com relação à questão de quando nós vamos escolher a pessoa e alguém resolver esse candidato ao diretor. Em todas as eleições que nós fazemos, logo depois da convenção, nós começamos a reunião, elegemos o presidente, suspendemos a reunião, os membros de cada região se reúnem, escolhem quem vai representá-lo e depois voltam, e não há nenhuma discussão, nenhum questionamento quanto a isso. Eu acho que nós devemos respeitar isso. Enquanto nós, nós somos pessoas da Lula e está aqui, está todo mundo representando a região nesta. Então, é, isso é uma... Só uma coisa, porque as pessoas participaram, mais uma vez, eu acho que é muito importante para apontar isso. O Hélio participou, a Sandrinha estava lá, e nenhuma das decisões, desde o primeiro, eu participei. Nós não tínhamos candidato, o presidente não tinha candidato. Cada um se reuniu no seu canto, no seu jornal, decidiu espontaneamente, por vontade própria, e a gente acolheu as decisões que foram tomadas. Se alguém disser que eu ajudei alguém, está mentindo. Aliás, nem sabia eu quem era o senhor candidato. Não é isso aí? É verdade. Teve nenhuma participação. Fiquei ausente, porque estava na reunião, fiquei na minha porção, os grupos se reuniram, trouxeram a decisão tomada, apresentaram a decisão, inclusive, os critérios que foram adotados para decidir, e a gente acabou. Isso é um critério adotado para o Executivo. Então, na formação da chapa, e todas as chapas, desde que eu conheço todo o partido, sempre foi assim. Então, sempre foi respeitado. Então, diante disso, eu queria partirmos lá para a eleição, sabemos quem dos menos presentes é candidato, e se tiver um candidato, só a gente elege por uma candidato. Se não tiver, a gente parte para a eleição, como estamos fazendo no diretório normalmente. Então, quem for candidato, por favor, se apresente. Leandro, só uma pergunta, só uma dúvida que eu tenho relacionada a... Na coordenação de coordenadorias gerais, em 1, 2 e 3, concluiu somente presidente e membro. É isso ou não? Não, só membro. Não, sim. Seguimentos também. As coordenadorias, elas tinham pessoas já devidamente pré-selecionadas. Presidentes, membros do Diretório Municipal, membros do Diretório Estadual, delegados da Comissão Nacional e todos os seus suplentes. os presidentes e os representantes do segmento, além dos parlamentares de cada região. Presidente vota hoje? Não, não, não. Só para tirar o dinheiro. Só para tirar o dinheiro. A eleição das coordenadorias. A pergunta mais seria no caso do Ligerinho era membro na... O processo lá, não tem nada a ver com o processo aqui. Só para chegar essa pergunta que eu vou fazer agora. Qual era a função do Ligerinho lá no Cagai? Era delegado, membros, clientes e segmento? Segmento. Ele foi indicado... Segmento. Segmento. Segmento poderia... Segmento. 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 O processo lá é totalmente diferente. Lá nós tivemos que criar uma resolução aprovada no Diretório Municipal, vocês lembram muito bem, que teve até verificação de cortes. Foi baseado naquela reunião. Quando a gente suspendeu a reunião, voltou numa segunda reunião para poder aprovar. Foi uma primeira verificação do foro, né? Para saber se tinha, de fato, o foro para poder aprovar. As coordenadorias regionais, elas são criadas estruturalmente, baseadas na resolução do Estadual, e elas fazem parte da estrutura partidária. E essas coordenadorias da Neste, as três que foram eleitas, elas têm que prestar conta da Executiva Municipal através do representante da Executiva da Zona Neste toda, que, no caso, era o Leal e vai ser agora o substituto eleito. Entendeu? Então, estruturalmente... Na verdade, só para vocês entenderem, quando a gente fala de Executivo, é diferente, a coordenadoria que foi eleita ainda recentemente, é uma estrutura com características próprias, é uma coordenadoria. Aqui, você tem um representante na Executiva, não tem outra função. Ele representa na Executiva a Zona Neste. E, inclusive, no partido, eles ocupam posições... Eu não sei se todo mundo é suplente, acho que alguns não. São isso. São posições que o partido tem e que, historicamente, foi aberta, né, para que aquelas posições fossem ocupadas, cada uma delas, por um representante da Executiva. Então, tem gente que é suplente, tem gente que é um vogal, não importa. É, é um vogal, que é o vice, e os demais são... Então, tem uma rotatividade. Na próxima, não é, como for... É, na próxima, o representante da Sul vem para ser vogal, alguém para ser suplente, e alguém que não foi, vem para ser vogal. Mas, na verdade, na Executiva, não há nenhuma diferença. Se o líder é vogal, se ele é suplente, eles votam igualmente, né. Tem o mesmo voto que o presidente, que o secretário, que o presidente, é a mesma coisa. Agora, não é, ele não é, não tem um cargo de coordenador. Ele é representante da região, tá? Ele representa a Zona Leste, a Zona Sul, né. Tanto é que nós temos, por exemplo, na região Sul, nós temos dois coordenadores e temos um representante, que não é coordenador, que é o caso também da Missa. Bom, então vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Acho que... Não? Eu vou dizer quem pode votar. Quem pode votar? Quem pode votar? Quem pode votar? Quem vota, quem vota, se não votar, são esses 14. Não, mas só pra... Só pra passar. Quem caiu? Eu... É o Glaucio, Cidade Tiradentes, O Ziel, Emelindo, Matarazzo, o herói que não tá. Guianazes, Diogo, Itaino Paulista, Marcelina, Jardim Helena, Leandro, Moca, Lempic, que também não tá presente. Parque do Carmo, Leucate, Penha, Marcelo, Ponte Raza, Euclides, São Mateus, Matias, que não está presente, São Miguel Paulista, Geraldo de Vredo, que não está presente, Tatuapé, Gurdinha, Seu Tome Virela, Sandrinha, Vila Formosa, Silvia, Vila Jacuí, Wellington, Vila Matilde, Antônio Torres, Magalhães, Magalhães, como a gente conhece, e Vila Prudente, São as pessoas que podem ser candidatos, mas que podem votar. Então, se tiver algum candidato, por favor, se apresente. Ou se apresente. Eu gostaria de indicar o Glaucio. Glaucio é candidato? Espera aí, você está perguntando se tem candidato ou é já a votação? Não, não, não. Quem é candidato? Glaucio é candidato. Glaucio é candidato, tem mais. Mais algum? Não, acho que não tem, não. Não tem? Eu peço a palavra, o nosso grupo reuniu e também decidiu pelo nome do Graucio, eu acho que é uma aclamação Graucio. Então, o Graucio está indo aí para a marca do... Ah, mas, pessoal, pessoal, está no real, por verdade. Eu estou interrompendo, não, acho que vai ser isso mesmo, mas é só para não dar a presença do que a gente suprimiu. O que a gente expigiu a palavra. O grupo é o grupo como um todo. O nosso, né? O grupo, o grupo, o grupo é você. O grupo é o grupo, o grupo é o grupo, o grupo é o grupo. O partido sem reunir o nome do Graucio. Aquele que for em contrário, se não investe. É, por consenso, a lista de voto, por consenso, a lista de voto, os membros de voto, elege o Glaucio. Aplausos Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quinta-feira já tem reunião. Nossa! Mas eu preciso passar por um... Quem conversou? Eu sei, eu sei, não. Mas eu sou eu, não. Mas eu sou eu, não. Mas eu já posso ir para dar para dar. Eu sou eu, né? É, mas eu vou vender. Mas eu vou vender. Mas eu vou vender. Não, porque nem eu vender não tem, cara. Não, eu vou vender. Não, eu acho que você puder... E aí, na segunda hora, tem que ver o seu prazo ficar aí. Hoje a peça é sua. É, paga a peça. Hoje a peça é sua. A peça é nossa. Uma palavra de agradecimento a todos que se debruçaram de me apoiar. Eu sei que eu já ocupei esse cargo uma vez. E quando eu ocupei esse cargo, eu tive o prazer, na verdade, de escutar com o Leal. E foi, durante o período que eu fui à frente da Cana Verde, uma das pessoas mais respeitosas de parte do dia. Eu disse a ele, na reição de autoridade municipal, que eu teria a menor pretensão de lidar com ele. Eu acho que seria o momento de se renovar isso. Na última eleição da coronadoria, na qual eu faço parte, pelo Leal, que uma semana antes, acho que de ele falecer, né? Foi isso. Uma semana. Por ele conduzir os trabalhos, eu esqueci de fazer essa fala, porque ele tinha a intenção de poder fazer, chegar à idade dele, fazer o que ele estava fazendo, né? Então, ele não aconteceu desde o ponto de tempo dele a partir. E eu acho que eu fiz também, mas tem um agradecimento a todos vocês. Eu acho que é bem especial a Sandra e o Maurício, que se dedicaram nesse processo ali, me ajudar, colocar a discussão. E todos os que, de alguma forma, acreditaram no meu nome para fazer parte desse processo. A gente está num momento, o presidente falou que é um momento de unidade no partido, aonde eu, particularmente, nessa eleição, estou vendo coisas que eu não imaginava ver dentro do PSG. Eu não imaginava ver uma unidade de alguns gestos que eu não imaginava ver. Então, eu espero que todos, não só o Legislativo, mas o Partido, vão para essa campanha com o mesmo espírito que as pessoas que nos liberam estão, pelo menos a maior parte deles. Eu sei também que a gente tem acompanhado nessa última semana algumas pessoas que ainda se colocavam à disposição do partido com nome, não sei até, parlamentares querendo participar do processo, eu acho que, como o presidente falou, a gente vai estar junto desse processo, independente de... do nome que foi escolhido aqui. E eu queria agradecer a Deus também, né, pelo fígado, porque a gente sempre, quando participa de uma eleição, tem que deixar o fígado em casa, porque, se não... Mas acho que é só isso, é uma fala só de agradecimento, presidente. Eu vou dar uma brincadeira, eu vou dar uma brincadeira. Eu vou dar uma brincadeira, eu vou dar uma brincadeira, eu vou dar uma brincadeira, eu vou dar um caso para o para o Gil que a porra, e eu vou falar com o dom é da humanidade, porque... E tem vários companheiros de violência portuguesa, que tem um grupo que faz um tempo, eles tinham acompanhado com a segurança de pessoas como um grande cliente. E eu estava dizendo que faz um ânimo corpo, até a experiência de violência que tinha se preocupado no nosso tempo. Até o autorista do Andemiro estava falando aqui o respeito da autoridade da Secretaria. E aí, o tradicional, são dois mil diferentes, conhecimentos do mundo. Por exemplo, ter esse estado de homogênica, eu sou uma porrada na rede, né? E eu fui indicando o dia que faz um ano e pouco, porque eu tenho muita clareira no papel que eu cumpriu, que eu cumpriu, que eu estava mastigando uma menina, porque eu não tenho feito isso mesmo. Eu tenho praticado uma menina, porque eu não tenho feito isso mesmo. E posso dizer para vocês, com muito difícil grauço, eu falo hoje com muita alegria, com toda a sensibilidade. Tem vários companheiros. A gente está construindo o partido, como você disse, coisas que ninguém acreditava que a gente fosse capaz de fazer. E não é uma pessoa só não. Eu estou trabalhando. Eu acho que o partido apanhou tanto. E tem apanhado tanto. E aqui já chegou um momento em que as lideranças mais impedemidas perceberam, e eu disse isso esse dia na rima do Andréia, que embora cada um de nós tivesse e tenha as suas simpatias, as suas preferências, eu posso ter testemunhado. Conversei muito com a Routinha sobre isso, antes. Ninguém mais aguentava ter que fazer esse trabalho, porque a gente era militante. Aí as cabeças brigavam e a gente ficava no meio desse fogo. E quem tinha que ir para a rua era a gente. Então eu acho que nesse momento o ato está evoluindo. Está evoluindo, crescendo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que o partido vai ser que foi louco. Nós vamos recuperar a presidência da República. Nós vamos ter um senador aqui em São Paulo e vamos ganhar um grupo por geral. Eu acho que isso é muito importante. Nós vamos perder um, talvez vai ser vice-presidente e o PMDB vai ocupar essa parte. Então é mais importante ainda a gente trabalhar para que o Serra seja repetitivamente, vai ser o único senador nosso, pelo menos aliado nosso no Senado vai ser o Serra. Então eu acho que essa questão é uma questão muito relevante. Alguns estarecimentos precisam ser feitos para que a gente comece a se descontrair. Isso que vocês fizeram hoje. E eu me lembro, gente, eu não falo, eu não sou alemão, mas eu me emociono, que eu me lembro na primeira conversa que eu tive com o Real lá atrás, ele dizia, meu doutor, você me imagina qual que vai ser na Leste? O Real deve estar lá em cima, não é possível, né? Por unanimidade, todo mundo de mão dada, né? E eu acho, inclusive, que o Real nos ajudou nisso, com o seu comportamento, conversando com todos, buscando uma unidade. Eu já fui cobrado, o Anderley cobrou aí, cobra muito, né? Nós vamos precisar tomar muito cuidado hoje, primeiro, para não quebrar essa unidade. Segunda, quarta-feira, houve uma reunião. Muita gente cobrou, por que que não estava lá? Nós vamos ter que encontrar um meio-terno. A coordenadoria da campanha do Aécio, aqui na capital, é uma coordenadoria que perspaça vários partidos. O Andréia está coordenando uma campanha que não é só uma campanha do PSDB, é a campanha do Aécio, né? Nesse momento, existem convocações que são feitas pela campanha que nem sempre prestigiam na dose adequada, na dose certa, ou da maneira como ele imaginava, companheiros que são muito importantes. Por outro lado, eu tenho certeza absoluta, estou aqui reiterando, e tenho certeza que falo pelo Andréia, que, aliás, vai ser convidado para o Aécio na quinta-feira, e vai estar convidado para participar aí no nosso diretório na segunda-feira para uma campanha. Que, em alguns momentos, eu vou dar um exemplo da Zona Sul. O mesmo Glaufe, que agora representa a Zona Leste, mas que era o coordenador da Zona Leste, ou é o coordenador da Zona Leste do Andréia. Ele, na verdade, tem, não tinha, mas teria o real, e tem lá o coordenador da Leste 1, Leste 2 e Leste 3. Se eventualmente, nessa reunião, um não tivesse sido convidado, não foi porque se pretendeu excluir uma condição na Zona Sul, em que o Missa não foi avisado. Claro que ele vai participar. Mas você não viu isso aí, coordenador? É, porque ele participa como você aqui, aqui, como você, né? É, mas na verdade, isso, mas na verdade ele faz parte, ele representa a Zona Leste. E a Zona Sul, a nossa pretensão, a própria coordenadoria é subordinada também, não vai ser subordinada ao Glaufe. E aí são questões, como você vê, o próximo, mas é, é isso mesmo. Então, tenha um pouco de paciência. A gente está trabalhando na busca deste encontro. Se alguma incorreção existir, avisa aí, Jó, esqueceram-se de mim. Olha, eu estou lá na lista, não fui avisado. Porque não há intenção, não há pretensão, não é objetivo. E o André, nós combinamos isso. O partido vai ser contactado via coordenadores, que participam com o Glaufe agora da executiva, os coordenadores regionais que foram eleitos e por todos os presidentes zonais. Não haverá a menor possibilidade, né? Eu contratar, eu buscar alguém lá no Cangaíba sem falar com o presidente. Eu vou chamar, nós vamos chamar, nós vamos ouvir. Diz, olha, é isso mesmo? Esse cara representa? Esse cara une? Não une? Eventualmente, podem até chegar no momento que não haja um acordo. Mas que o companheiro será ouvido e será respeitado? Claro que será. Então, eu só queria dizer o seguinte, primeiro, não é para seguir. Não é para deixar de falar o que tem vontade. Não é para deixar de criticar. Agora, é para ter paciência. Não, dá tempo da gente corrigir. E sobretudo entendendo de maneira muito clara que nós estamos tendo uma oportunidade única de demonstrar para os nossos líderes de que a militância faz diferença sim. Que a militância faz diferença sim. E nós temos a obrigação de mostrar para essas lideranças que nós juntos fazemos muito mais do que eles imaginam no seu programa de televisão. Que ninguém assiste. Que ninguém assiste. Que ninguém assiste. Porque todo mundo e muitos já tem outro canal, tem alternativa, tem coisa mais interessante para fazer, né? TV paga. E na hora que começa o programa, o cara muda o canal. Agora, nós vamos ter condição de irradiar essa campanha. Nós vamos ter condição de buscar. Agora, eu posso falar. Bocando o Glaucio. O Glaucio já foi coordenador da Leste. E ali foi um dos melhores que eu vi. No sentido, porque, como você falou, cada um de nós temos o direito de ter simpatia por quem quiser, dentro do partido. Mas a coordenação, ela é plural. Ela é de todo o partido. Não é desse ou daquele grupo. E o Glaucio, nisso, não fez distinção. Eu posso lhe dizer, porque o direito de estar com a fé, foi... E você é testemunha nisso. Foi tratado com o maior carinho, com a maior responsabilidade, de igual para igual. Eu não fui convidado para o almoço. Eu não fui convidado para esse almoço. E nem o almoço. Nem o trabalho. Nem o negócio. Não. É o que vale. Porque as pessoas falam. Porque você é simpatizante de um do outro. É de outro. Porque é natural. Nós temos... É um candidato. Agora, o que não é natural, você assumir a presidência. E fazer a da presidência para o Pedro. O que ele não vai fazer se já não fez. E que os outros também não deverão. Aí vai defender de você. Da presidência, da executiva. Que vá para cima dessas coordenações. O que eu estou pedindo é o seguinte. Eu fui há um tempo atrás. Eu vou esquecer que ele foi o presidente que falou. Acho que ele está aqui. Foi na Zona Leste. Eu me lembro. Eu estive lá. Não, não, não. Eu fui... O presidente disse... Olha, você não foi o meu candidato. Né? Você não é meu candidato, você é meu presidente. Foi o Robertão. O Robertão falou. O Robertão falou. O Robertão falou. Você não é... O Robertão deu... Isso. Lá do Jorge Helena. Ele falou. Você não foi o meu candidato, mas você é meu presidente. E eu disse. Você não foi o meu candidato. Você não foi o meu candidato. Mas é também o meu candidato. Então, eu acho que está na hora. E eu tenho certeza, né? Que aqui... Olha, gente. Se eu pudesse agradecer, né? Hoje eu estou recebendo tudo no presente de vocês. Eu estou ficando... Eu estou velho. Mas é bom a gente imaginar que a gente tem espaço para refazer esse partido. O partido que os mais velhos viveram no tempo do Mário Pox. Era um partido que tinha embate, tinha confronto, tinha divergência. Mas que era valente. Era corajoso e idealista. Idealista e não oportunista. Que agora o protagonismo é que acaba com o partido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que eu acho que é só para repensar nisso. Lutinha acompanhou. Sandrinha acompanhou. Os mais velhos acompanharam. É o Sandrinha? Não, não, não. É o seguinte. Na eleição... Na substituição do trigo. O trigo era presidente do partido. E nós tínhamos lá, no primeiro momento, quatro candidatos a presidente da Assembleia. Que a bancada escolheria. O presidente era da bancada. Então a bancada escolheu o presidente. Ia ser apresentado a algumas partes da Assembleia. A única vez que isso não deu certo foi o comércio. Nas outras vezes sempre o candidato que foi indicado pela bancada foi respeitado. E nós tínhamos quatro candidatos. O que era o comércio? Era do comércio. A Cris. Walter Sselho. Paul Dau-Vaias. E Drausen. O Batião. O Mário Clópez foi consultado por mim que era líder. Governador... Quem que é o seu candidato? Que nos interessava que o presidente da Assembleia era importante, que tivesse uma certa afinidade com o governador. Como eu vou citar o nome, tinha um desses que não tinha afinidade. Aqui é brigado com um monte de secretário que vivia virando cá. E o Mário, com toda a verdade, disse, olha, se puder não ser esse, melhor. Porque ele vai brigar, ele vai vir para cá e vai criar dificuldades. Agora, os outros três são três amigos, pessoas que a gente convive. Doutor, mas são três amigos, mas a gente chama que o senhor gosta mais. Ah, bom, enfim. Terminou o processo, o Paulo Pabaiache foi eleito, nem eleito, ele foi, tinha uma lista com 11 nomes. E o décimo primeiro nome era meu. Com a assinatura do Paulo, que era o décimo segundo, o Paulo tinha a maioria da bancada. Eu me lembro que eu estava em Areopos e o primeiro nome era o governador. O governador, a bancada decidiu, e o nosso candidato foi o Paulo Pabaiache. E o candidato para o Mário, aí eu só descobriu, pois era o Walter Péus. O Macri já tinha saído da prisão, tinha aberto, tinha sobrado o Kraus, o Paulo Pabaiache, passou algum tempo, né, eu lembro que o José me empurrou, a sua alucinadora, que é uma conversa com você, pediu que eu falasse com você, eu lembro que eu falasse com o José, aí eu disse, o que é, o José, é uma lista, está assinado. Passou alguns dias, estou contando a vocês, acho que é importante esse egito, até porque, tirando o Paulo, as outras pessoas estão vivas. O Tião me procurou, só quem já sabe disso, foi lá na Assembleia. O deputado, líder, o negócio é o seguinte, né, a sua assinatura definiu a vantagem do Paulo. E o governador, que você esteja, muito medo, que o governador, que o senhor tirasse a assinatura, que o senhor tirasse a assinatura, que você vai ser o futuro líder do governo, do geral, do Paulo Pabaiache. Onde os outros 11 que assinaram, o governo é com você. Pessoal, então, a minha assinatura, é uma assinatura, que foi dada para o Paulo, não vai achar. É umไu, pessoal, igual eu gosto disso, hoje, é uma mãe dele. Fala com o Paulo, é, vai me liberar a assinatura, eu tiro amanhã, não tenho nenhum. Aliás, nem teria assinado, porque o senhor tivesse me dito que ele tinha o candidato dele. Até porque o Volta era o meu candidato, então o que você subiu para o Volta? Porque o Volta me derrotava o cara que eu queria derrotar, certo Sandrinha? Bom, passou o tempo, o Volta foi indicado pela bancada, aí tudo aconteceu com esse plano inteiro, é muito interessante, aí nós precisamos escolher o vice, também a bancada escolheu o vice, vice-presidente da Assembleia, e o grupo do Volta indicou o Celino. O Volta era deputado, naquele tempo ele tinha quatro deputados, era o Volta, a notícia, o Celino e a Sérgio. Eu falei, Volta, ele não dá, na reunião da bancada, a pessoa decidiu, não dá, Volta, você vai ser o líder do governo. O Macri vai ser, ou melhor, você vai ser o cheiro da casa civil, o Macri vai ser o líder do governo, porque eu não tirei minha assinatura, então eu não vou ser do governo. O Celino vai ser vice-presidente, um grupo de quatro vai ter três cargos, não dá. O cara tem vinte, tanto nome, não dá. Vamos sentar, são oito cargos, vamos sentar, como nós estamos aqui, vamos compartilhar, respeitando o tamanho dos grupos, as influências que cada um tem, vamos dividir todo mundo. Aí, qual foi a resposta do Volta? O Volta disse que ele não vale mão das suas indicações. Líder do governo, não sei o quê, em casa civil, em casa civil, líder do governo, tribunal de contas é indicação dele. Então, está tudo bom, então, aí tem que representar o governo, não é direito dele não. E a bancada tem o seu direito. A bancada indica o líder da bancada e o vice-presidente. Está tudo conversado e bom com o Paulo. E foi com o Paulo, nós indicamos o nosso disse. e íamos indicar o nosso líder da bancada, que na época era o governo político. Bom, foi aí a única situação que o Covas foi intransigente. Ele só eu, que agora eu suportei as políticas que eles falam mais. Eu só tenho um dois, não sei, dois militações, mas eu quero o líder da bancada do Copaco. Então, eu estou colocando isso para vocês entenderem a diferença que a gente fala de Covas. O cara que tinha enfrentado o Covas, que tinha derrotado o Covas em dois momentos subsequentes, que ele tem que dizer, que não tinha aceito o acordo, porque tinha um acordo com o advogado. Mas que o Covas sabia que era o cara que brigava, que por ele defenderia até o final, o seu governo, o nosso partido e as nossas teres. Ele exigiu, o senhor, não tem acordo com o senhor. Não vamos esquecer, vai passar uma borracha em cima do que aconteceu. Mas eu quero esse mesmo. Eu só estou mostrando isso, gente. E é por isso que o Covas tinha um partido tão forte e ao lado dele. Eu acho que a gente, né, herdou um partido e que nós não precisávamos fazer nada. Nós tínhamos um partido. Porque aqui é líder. Hoje nós não temos líder. Hoje é todo líder. Hoje é todo líder. Ah, o meu PSDB é o partido. Não precisa falar para mim que tem um líder. No Fernando Cardoso, eu parto de Covas. Hoje é aquele time que perdeu o Neymar. que vai ter que jogar coletivamente. E hoje nós vemos um exemplo, né, um exemplo que nós sabemos jogar coletivamente. Tenho a certeza que nós vamos fazer a diferença. Muito obrigado. Vamos aplaudir o nosso companheiro Leal. Aplausos. 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 Aplausos.